Senhor Presidente, prenderam o Sérgio Cabral, prenderam o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, acusado por receber propina e desviar recursos públicos do Estado do Rio de Janeiro em diversas obras. É importante começarmos esse debate trazendo para o centro desse plenário essa notícia, porque a prisão do Sérgio Cabral, e aí é necessário que se esclareça se é necessário que permaneça preso, quais são as bases para a manutenção dessa prisão, mas a gente sabe que o que está por trás do processo que levou à prisão são diversas denúncias e delações sobre diversas obras que ocorreram no Estado do Rio de Janeiro nos últimos anos e que o governador, ex-governador Sérgio Cabral, teria negociado propinas. A gente deveria se perguntar quanto essas empreiteiras ganharam, porque obras como a do Maracanã tiveram 70% de majoração no seu valor inicial do que estava previsto quando da licitação. Obras como a da linha 4 do metrô, que ajudaram a aumentar o endividamento do Estado do Rio de Janeiro, com empréstimos, inclusive com um banco, cujo dono é aparente de mais um membro do PMDB, empréstimos em dólar, ajudam a explicar o quadro falimentar a que chegamos no Estado do Rio de Janeiro. E aí a gente discutiu uma proposta que quer colocar nas costas dos servidores públicos a conta dessa crise é uma piada de mau gosto. Em qualquer circunstância, nós seríamos contra, mas nessas circunstâncias em especial, é inadmissível. O governo manda para cá um projeto de lei cheio de vícios. Em primeiro lugar, o governo não manda um cálculo, não faz um histórico, não resgata qual é o tamanho do problema previdenciário. Não diz com clareza para que essa sobretaxa sobre os trabalhadores vai ajudar a resolver o problema da Previdência. Aliás, o governo quer taxar todos os servidores, inclusive os que não são vinculados a este regime previdenciário que ele diz que é deficitário e não reconhece os seus erros históricos por se negar a capitalizar esse fundo da Previdência. Foram diferentes momentos. Quando foi criado, havia previsão de serem destinados a Rio Previdência mais de 400 imóveis. Menos de 200 foram destinados. Havia previsão de que recursos da dívida ativa de diferentes períodos seriam destinados. Somente os anteriores a 97 foram destinados, deixando só daí um rombo de mais de 2 bilhões. Depois, havia a questão da destinação dos royalties do petróleo. E o governo foi fazendo antecipações, foi fazendo antecipações e foi comprometendo cada vez mais a Previdência. Ao mesmo tempo, o governo foi aumentando o seu percentual de endividamento, inclusive com obras superfaturadas como essas que destacamos e que levaram agora à prisão do governador Sérgio Cabral. Então o governo, o que ele quer é sair da crise. É legítimo o que ele quer é sair da crise. O que não é legítimo é que a saída que ele tenha escolhido para sair da crise seja recuperar receitas em cima dos servidores públicos do Estado do Rio de Janeiro. O que não é legítimo é que depois de fazer obras superfaturadas, é que depois de fazer uma farra com as isenções fiscais como a que foi feita, ele queira que quem pague a conta dessa crise sejam os servidores. Hoje, numa das decisões sobre a prisão do Cabral, está lá explícito que, dentre os processos que ele responde, está com clareza o levantamento de que uma série de isenções fiscais, uma série de empresas beneficiadas com isenções fiscais aqui no Estado do Rio de Janeiro, estão entre as empresas que pagaram propina para Sérgio Cabral. A bancada do PSOL tem uma posição e o nosso deputado Eliomar Coelho já está recolhendo assinaturas com muita clareza. As isenções fiscais, as obras superfaturadas, essa relação promíscua com empreiteiros e grandes empresas, são o pano de fundo da crise que se desenhou no Estado do Rio de Janeiro, onde o buraco da Previdência é só mais um componente. Então, enfrentemos esse debate. E por isso, hoje, estamos dando entrada em uma CPI para apurar as isenções fiscais e a relação promíscua do governo Cabral, do governo Pezão, do governo Dornelis, com empreiteiras e empresas na dívida ativa, financiadoras de campanha, que foram beneficiadas com isenções fiscais do Rio de Janeiro. Agradecemos aos já mais de 25 deputados que deram apoiamento para a gente instalar essa CPI. E cobramos, de antemão da mesa diretora e da presidência dessa Casa, que a gente dê um passo importante para ter uma agenda do Legislativo no enfrentamento da crise. E essa agenda significa queremos enfrentar as causas reais dessa crise, o que levou o Estado do Rio de Janeiro a abrir mão de mais de 160 bilhões em receita. Queremos ver essas obras superfaturadas, essas empresas que foram subsidiadas com dinheiro público para pagar propinas para o Sérgio Cabral e para o PMDB. achamos que essa Casa não pode se omitir e, por isso, cobramos CPI já. As contas da crise não podem ser cobradas dos servidores públicos.